É só quem passou que sabe, saudade, sofrimento, solidão Muitos passam ainda né mano, mas eu venho falar que a saudade tá ligado Te fere, te fere muito, certo? A saudade que te fere, machucou o coração Muitas vezes me perdi, me joguei na contramão Parece ficção, um mar de ilusão Pensamentos vem e vão, procurando uma razão Tentando entender o que se passa nessa vida Entre rosa, capinho, procuro uma saída As vezes vou tão alto que eu esqueço a altitude O cheiro é de pólvora ainda, eu não senti das rosas Peço a Deus que me guie, que me cuide Que todo o problema, o vento leve embora Saudade, sofrimento e solidão São palavras que machucam o coração Saudade, sofrimento e solidão São palavras que machucam o coração A saudade que te fere, machuca o coração Muitas vezes me perdi, me joguei na contramão Parece ficção, parece ficção Um mar de ilusão É assim que é, pensamentos vem e vão Procurando uma razão Um caminho pra sair dessa vida louca Pois até então, com decisões a gente chega E a saudade machuca A saudade que te fere, machucou o coração Quantas vezes me perdi, me joguei na contramão Parece ficção, um mar de ilusão Pensamentos vem e vão Procurando uma razão Tentando entender o que se passa nessa vida Entre rosa e espinho Procuro uma saída As vezes vou tão alto que eu esqueço a altitude É assim que é Tá bom, meu amor Peníbil Grau e DJ Traca Mais uma com vocês É nóis Boy Transcrição e Legendas Pedro Negri